Bem-vindos, bem-vindos ao canal Observatório 7, onde nós conversamos com você sobre teologia, história, arqueologia, antropologia, filosofia, ciência e arte. É claro que tudo isso sob uma perspectiva integrada e tentando reler a nossa história humana a partir desses sete saberes. Se você já é inscrito nesse canal, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, convido você a dar uma olhadinha geral no nosso canal e considerar se inscrever e estar conosco aqui semanalmente recebendo vídeos. Basta você acionar o sino de notificações, você recebe isso de graça e é avisado aí pelo YouTube. Dá uma olhadinha aqui nas nossas playlists para você conhecer um pouquinho dos assuntos que nós temos, eles podem te interessar muito. A gente tem aqui várias séries importantes para você. Nós avaliamos, por exemplo, sobre A Pessoa de Deus. Tem 18 vídeos aqui para você curtir. Uma série especial sobre mitologia, o que é a mitologia. E não perca, é claro, os nossos grandes sucessos. Eu queria recomendar especialmente para você essa série aqui, A Idade do Bronze, Caminhos da Humanidade. Você tem aqui 43 vídeos muito especiais contando desde o início da civilização, da invenção da escrita, a história simultânea em todos os lugares do mundo e incluindo os episódios bíblicos ou as histórias bíblicas. E tentando mais ou menos mostrar em que ponto da história mundial esses fatos da história bíblica estavam acontecendo. Além da história da Idade do Bronze, nós temos aqui também outros. Nós temos aqui a Idade do Ferro, que tem a mesma proposta, mas aí começa mais ou menos a partir do ano 1000 antes de Cristo e vai até o nascimento de Cristo. A série Idade do Ferro também tem essa pegada de mostrar para você o que acontecia simultaneamente na história do mundo todo. Então você percebe aqui pelos títulos que segue mais ou menos uma sequência e uma cronologia histórica. E eu quero mostrar para você aquela que é talvez a mais especial de todas as séries, que eu chamo de O Século de Cristo. Que é onde nós temos aqui todos os episódios, que são 42 vídeos, que você tem aqui gratuitamente contando tudo o que aconteceu no mundo ao longo do primeiro século da Era Crista. Inclusive, como é que foram produzidos os manuscritos, como é que eles foram traduzidos, conservados e como é que foi definido o cânon do Novo Testamento, que nós usamos como fonte para o nosso estudo da vida de Jesus e não apenas de Jesus, como a gente está falando do primeiro século. Nós vamos falar aqui também sobre os apóstolos e o início da igreja até o ano 100. E concluindo aqui com um vídeo especial como o cristianismo mudou a história, onde a gente avalia quais foram as influências do ensino de Jesus Cristo e dos cristãos e da própria igreja, ok? Mas é claro, nós estamos aqui nesse vídeo especial para falar dos 40 vídeos que estão de graça para você aqui no nosso canal sobre a série Ancestrais. Esta série aqui que foi um remake, ela na verdade era a primeira série do nosso canal e nós refizemos ela todinha especial para você, agora começando com o primeiro episódio que se passa com uma avaliação sobre como nós entendíamos as nossas origens antes de Charles Darwin. Depois tem aqui os debates entre Darwin e os criacionistas, os debates entre o materialismo e o design inteligente, o que são hominídeos, uma avaliação disso, como é que aqueles que leem a Bíblia enxergam essa ideia de espécies humanas, o que aqueles que leem a Bíblia entendem e como eles se relacionam com respeito às divisões da pré-história que a gente chama de paleolítico, mesolítico, neolítico, calcolítico, inclusive as diversas questões sobre as diferenças de cronologia que a ciência oferece para a idade da Terra ou até mesmo para a idade da história humana na Terra com as diferentes leituras e interpretações das cronologias no texto bíblico. E aí depois a gente tem aqui a avaliação sobre Adão, Dilúvio, o conhecimento de Deus, o Deus criador igual da Bíblia em outros povos que não eram judeus nem cristãos, não eram monoteístas, a ideia dos ídolos e como surgiram as diversas religiões do passado, como surgiram os diversos deuses do passado, a comparação entre as diversas crenças de origem que nós temos com os 11 primeiros capítulos de Gênesis. E aí tem, por exemplo, o Noé dos outros povos, como esses personagens foram lembrados nas mais diferentes culturas, a origem das constelações, que eu acho um dos vídeos mais interessantes, porque a gente trabalha um pouquinho sobre essas relações que existem entre as mais antigas concepções de constelação no Antigo Oriente Próximo e também os 11 primeiros capítulos de Gênesis na Bíblia. Depois a gente tem aqui templos e cidades da pré-histórica, Nimrod, a própria Torre de Babel e como se dividiram então as famílias dos filhos de Noé. E aí a partir do episódio 20, são praticamente 20 episódios, avaliando um por um dos descendentes descritos ali na tabela das nações de Gênesis 10, dos filhos de Noé, até mesmo os povos que se misturaram, Camitas e Jafenitas, e aqueles que migraram para regiões que não estão descritas no texto bíblico, porque o texto bíblico daquela época ainda não alcançava este conhecimento geográfico, tá bom? E aí a gente tem aqui, por fim, o fechamento, Deus e a História, que é um vídeo final, 40º vídeo, onde a gente explora um pouquinho sobre a pergunta, Deus interfere na história das civilizações e se interfere ainda, ainda continua interferindo? Fechou a série, a gente tem aqui um epílogo com a nossa bibliografia, precisa conhecer um pouquinho como foi produzida a série, e nesse vídeo especial que eu estou com vocês, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre outro assunto, que é reagindo aos comentários discordantes e respondendo perguntas dos inscritos sobre a série Ancestrais. Então vamos lá, bem-vindo, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele curtir aí, aquele like, para que você possa gerar engajamento. E eu vou para a primeira que é do Lucas, uma dúvida, agora que terminou essa série de vídeos, qual será a próxima? Lucas, essa aqui eu acho que é a pergunta mais importante, por isso que eu vou deixar a tua pergunta para o final. Vamos lá? E a pergunta foi mandada pelo João, e ele diz assim, Eu não acredito mais na mídia e nem na igreja, o vídeo em questão faz muito sentido. Muito obrigado, João, pela confiança que você deu ao nosso canal, a percepção que você chegou à conclusão a respeito do vídeo, mas se tratando de consciência e fé, e se tratando de salvação, de assuntos voltados à espiritualidade, nós estamos aqui para ajudar a ter uma compreensão do texto bíblico. Entretanto, esse é um passo que você deve dar sempre examinando as escrituras. Mas eu queria fazer umas considerações sobre essa questão de não confiar mais na mídia nem na igreja. Às vezes o pessoal cita assim, não confio na ciência. Eu queria fazer algumas considerações, porque eu também tenho uma preocupação com esse pensamento. O João aí, ok, mas João, às vezes alguns vão longe demais nessa desconfiança, isso tem um motivo e tem consequências. Deixa eu tentar te explicar. Um dos efeitos que nós temos na atualidade é o que a gente chama de pós-modernismo. E ele é feito do quê? Esse é um efeito de uma decepção histórica das últimas cinco gerações que estão vivendo aqui simultaneamente, nesse momento, com acontecimentos históricos, sendo entre eles o acontecimento de maior decepção mundial a Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, ou antes das guerras mundiais, a primeira e a segunda, alguns vão dizer até que é uma única grande guerra com um pequeno interlúdio, mas antes das grandes guerras mundiais existia o florescimento de vários saberes, entre eles a ciência. E naquele século XIX, que vem assim no auge do que a gente chama de era moderna, havia um otimismo tremendo. Então, havia um otimismo de que a ciência, a educação, o esclarecimento, ele iria libertar o ser humano, iria acabar com as guerras, iria trazer paz ao mundo, iria terminar com as doenças, porque a ciência teria domínio sobre tudo. E, na verdade, o que a gente viu foi um tremendo fracasso. Com as grandes guerras, a percepção que nós temos de nós mesmos foi-se embora como balãozinho ali indo embora da mão da menininha. Esse romantismo que a gente tinha, esse otimismo quanto ao futuro foi-se embora. E a Segunda Guerra Mundial, especialmente ela, ela trouxe uma decepção por tudo. Houve uma decepção com a ciência, porque a ciência foi usada para matar e destruir. Houve uma decepção com a religião, porque a religião, em alguns lugares, foi orquestrada e, em outros, até conivente com a matança e com a maldade. Em muitos lugares, a religião silenciou quando deveria ter clamado. Houve uma decepção com a filosofia, com a educação. Então, existiu uma decepção completa com a humanidade. Essa decepção completa gerou uma geração que tem dificuldade de ter esperança, dificuldade de acreditar nas coisas, porque essa decepção é, em si, o que a gente chama de pós-moderno. Ou seja, todo mundo que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos que vivenciou quando jovem a Segunda Guerra Mundial, é um pós-moderno. É alguém que já não acredita no triunfo da modernidade. E isso é agravado porque nós estamos chegando em um nível de tecnologia em que a gente consegue fazer qualquer coisa se tornar real. Qualquer fantasia nossa, qualquer ilusão nossa, e eu estou usando aqui na tela agora um exemplo aqui de como se produzem os efeitos especiais nos filmes de sucesso, A tecnologia é tão grande que você olha uma imagem e você tem dificuldade de dizer se isso aqui é real ou se isso aqui foi simplesmente tudo feito por computador. Então, nós chegamos numa capacidade, num nível de tecnologia que é tão fácil criar ilusões que a gente, sabendo disso, já não confia em mais nada, em mais ninguém. E é claro que a gente tem motivos para desconfiar, seja lá de quem for, porque a gente aprendeu amargamente que por trás da mídia, da política, da religião, por trás da ciência, existem pessoas, seres humanos. E esses seres humanos, em todos os lugares, eles são corruptíveis e as pessoas acabam tendo preços e se vendem muitas vezes por quem paga o preço. E se as pessoas se vendem, elas vendem aquilo que elas fazem também. E basta ter alguém que queira pagar e tenha uma intenção, pode fazer quase qualquer coisa. e isso nos causa muito medo, muito pavor e nos causa exatamente o sentimento que o João tem de, olha, eu não confio mais na mídia, eu não confio mais nas igrejas. Mas cuidado, talvez a gente esteja indo longe demais, porque se você também adotar uma... se você adotar uma postura de que você não confia em absolutamente nada, isso te traz uma prisão de ceticismo que eu acho difícil de escapar. Então eu te diria o seguinte, em assuntos de fé, você primeiro teria que saber por que que eu creio na Bíblia, certo? Quem sabe a gente até faça uma série assim. Em segundo, o que realmente diz a Bíblia? Você tem que estudar a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia, não deixar que outros te digam o que a Bíblia diz. Você tem que olhar por você mesmo. Você tem que conferir na Bíblia, como os berianos. E se você não tem muita confiança na Bíblia, estude como é que a Bíblia foi feita, como é que ela chegou até nós. Estude sobre diversas fontes, examine as fontes. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. A gente precisa aprender a examinar as fontes. Então, a perspectiva de um historiador é conferir as fontes. Então, se nós temos uma narrativa de que aconteceu isso e isso, ou aquilo, quais são as fontes que nós temos a respeito? Elas são fontes primárias, secundárias? Elas são relatos de testemunhas oculares? Essas fontes foram preservadas de maneira adequada? Nós temos várias cópias para poder comparar e ver que essas fontes não foram mudadas? É o caso da Bíblia, por exemplo. O livro que mais tem cópias no mundo, a gente pode ter muita confiança, porque o número esmagador de milhares de cópias de manuscritos antigos da Bíblia é tão grande, tão grande, que é impossível ter falsificado ou mudar alguma coisa, porque seria impossível as pessoas alcançarem e falsificarem tantas cópias diferentes. A gente bate as cópias e vê que realmente houve preservação do texto. E aí eu poderia falar de muitas outras evidências sobre por que eu acredito na Bíblia como uma fonte confiável. Mas se tratando de história secular, você tem que aprender a examinar as fontes. Então, uma notícia na televisão, uma notícia na internet, a gente precisa aprender a examinar as fontes. e isso evitaria o problema que a gente tem com fake news. Não adianta você se deslocar e nunca mais assistir nenhum tipo de notícia. Não adianta você não ler mais nada, você não vou mais nas igrejas porque é tudo manipulação. Não, faça o seguinte, veja a proposta e o ensinamento de cada igreja e veja se está de acordo com as escrituras. Eu acho que esse é um ponto e um passo fundamental. Aprenda a examinar as fontes e diferenciar as interpretações das fontes. Então, por exemplo, um assunto de Bíblia, você lê um livro de alguém falando sobre a Bíblia, ou você ouve um sermão, ou você assiste um vídeo aqui, ouve um podcast, o cara está explicando um texto bíblico. Confira você mesmo o texto e tente se fazer essa pergunta. O que é texto? O que realmente o texto diz? O que realmente está no texto? E o que é interpretação deste que eu estou ouvindo ou estou lendo? Como é que ele chegou à conclusão dessa interpretação? Quais os pressupostos dele? Então, existe diferença entre a fonte e a interpretação. Quer ver, colocar isso num exemplo histórico para você? Em história, a gente tem a fonte e você tem depois a narrativa. Então, o livro que você lê do historiador é sempre uma narrativa parcial e uma interpretação do historiador com respeito àquelas fontes que ele examinou. Ok? É isso. Segunda pergunta aqui, sobre a verdade, sobre o dilúvio, foi esse vídeo aqui. Ah não, cara. Citou um fanfarrão como fonte de informação. Tchau. Estou indo embora. Então, tchau, cara. Fazer o quê? Tem gente que... Só que é o seguinte, eu quero agradecer aqui a Arruba Cris, porque ele ou ela aqui me defendeu e falou exatamente o que eu teria que ter respondido aqui. Ele diz assim, ele estava criticando o Átila. Acho que ele viu eu citando o biólogo Átila e a Marinho. E aí ele achou que eu estava usando o Átila para ser a minha fonte de referência, de informação, quando na verdade eu estava citando o Átila com respeito a um vídeo sobre o dilúvio e eu estava discordando do Átila e estava combatendo a ideia exposta pelo Átila. Então, você percebe que mesmo do lado da turma que crê, eu não sei se esse cara acredita no dilúvio ou não, existe uma incapacidade de ouvir e interpretar. Impressionante, né? Isso é muito feio para os crentes, né? Fica muito ruim para todos nós. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre a cultura da velocidade que cria dificuldades. Eu tenho resistido até aqui, uma que não é meu estilo, outra que eu não sou muito preocupado com esse negócio de visualização, mas eu tenho resistido até aqui em fazer esse negócio de shorts, vídeos rápidos, reels, tiktok. Eu sinceramente não tenho paciência para isso e me preocupa porque as pessoas agora não apenas deixaram de ler livros, elas somente assistem e ouvem youtube, podcast e tal, mas elas caíram em um outro ramo mais perigoso ainda, que é se informar através de vídeos de 15 segundos, 20 segundos. e aí as pessoas vão se informando através de frases de impacto ou daquele tipo que nem lê a notícia, ele só vê a manchete e aí sai comentando antes de ler toda a notícia. Existe um processo que a própria internet, nesse ritmo de velocidade, vai criando uma ansiedade e uma impaciência nas pessoas e isso é muito nocivo porque isso emburrece. Então, tome cuidado com esse tipo de velocidade, você precisa um pouquinho mais de profundidade se você quiser conhecer realmente algum assunto. Outro comentário que eu achei bem interessante, esse aqui, estava em um vídeo sobre Adão, da Jurema Miranda, Jurema Miranda, da Silva. Muito bem. Muito bom o vídeo, mas eu sabia que tinha uma religião por trás. Adventistas, claro, eles rasgam os versículos da Sagrada Escritura que falam da Terra Plana. Deve ter gente grande da Naja, NASA, NASA, financiando esses caras. A série é boa para rir, estou amando. Muito obrigado aí, Jurema, o seu comentário também é bom para rir. Eu normalmente, eu apago os comentários dos terraplanistas, tem dois tipos de comentário que eu apago aqui no canal. De terraplanista, por que eu apago? Porque muitos deles, eles são mal educados, eles vão retrucando e vão xingando e tal. Então, esses daí eu apago todos. Esse dela aqui, ela foi sarcástica, irônica e tal, e é claro, é bem o espírito que eu estou descrevendo, mas decidi deixar ele. Eu achei interessante, eu achei cômico, eu decidi deixar. O mais engraçado é que a parte da Naja, como as pessoas adoram uma teoria de conspiração e elas não querem olhar para os próprios pecados, então elas têm que achar o mal do mundo em alguma coisa externa, tipo uma conspiração da Naja e sei lá mais o que. O mais difícil é você realmente se olhar num espelho espiritual, que pode ser a lei de Deus, inclusive, conforme diz o livro de Tiago, e você contemplar a si mesmo e você ver seus próprios defeitos, e você ver que você é culpado por muitas das coisas do mundo. Então é mais fácil a gente culpar, sei lá, alguma entidade distante de nós, como uma igreja ou a NASA. Aí ela diz assim, a série é boa para rir, estou amando. Bom, esse canal aqui, Observatório 7, é definitivamente contra os terraplanistas, não tem diálogo, meus amigos, não tem conversa, e o terraplanismo é apenas mais uma manifestação do pós-modernismo que eu falei para vocês. as decepções são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que o cara não acredita em mais nada. Então, o terraplanismo é um bom exemplo de um triste fim que o fanatismo religioso, alicerçado pelo pós-modernismo, pode conduzir uma pessoa. E olha só, eu nunca disse aqui e nunca defendi nenhuma igreja, eu nunca disse de que igreja eu sou, mas eu achei interessante dizer assim, ela está supondo aqui que eu sou adventista, e eu achei interessante, fui procurar aqui alguns símbolos da igreja adventista e eu achei aqui a bandeira dos jovens adventistas, eu coloquei aqui embaixo, canto direito que você está vendo, e essa bandeira aqui, curiosamente, eu fui ver o significado dela, o branco é a pureza de Cristo, o vermelho sangue redentor de Cristo, o formato de cruz, a cruz no centro aqui como a mensagem do calvário, do Cristo crucificado e ressurreto, e aí eles têm aqui um globo, um globo, olha que interessante, J.A., que é jovens adventistas, então a missão dos jovens adventistas de levar a mensagem da cruz a todo o globo, e esses três anjos com trobentinhas aqui, no entendimento da simbologia adventista, é o entendimento da missão deles com Apocalipse 14 e as três mensagens angélicas que eles creem que devem ser dadas a todo mundo, então os anjos como mensageiros, ou seja, a mensagem da cruz, do evangelho, sendo espalhada no mundo inteiro, e o que é o mundo para eles? O mundo é um globo, então você vê que parabéns adventistas, não tem como ser adventista e ser terraplanista, porque até a bandeira dos jovens adventistas tem uma terra globo, parabéns para vocês adventistas aí, não tem como ser adventista e terraplanista. Outra pergunta aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre, a Bíblia não é um livro científico, o Everest deveria ter sido inundado para ser universal, isso invalida mais da metade dos mitos, todos os americanos, eu não entendi essa parte de todos os americanos, não, a questão é a seguinte, aqui é uma clara demonstração do simplício como o entendimento sobre o que realmente foi o dilúvio é simples, não é simplício, porque o pessoal não assistiu o vídeo A Verdade Sobre o Dilúvio Global, Local, nesse vídeo eu explico justamente isso, então a primeira coisa errada é você pensar que criacionistas ou aqueles que têm o entendimento de um dilúvio universal acreditam que as águas cobriram até mais de 8.850 metros de altitude, não, isso nunca foi argumentado por nenhum criacionista, entendeu? Vá lá e assista o vídeo e leia a respeito a percepção de que a Terra era muito diferente antes do dilúvio e você precisa ter um entendimento do que realmente é o dilúvio, ele não é descrito na Bíblia como mera chuvinha, não, tem muito mais coisa, precisa assistir o vídeo todo e aí fazer uma crítica interessante. Olha esse aqui no vídeo Os Filhos de Noé, é tão interessante que eu tenho uma curiosidade de que quantas gerações existem entre nós e Adão, interessante demais. Pois é, a pergunta aqui do Gabriel, F. Gabriel, eu não sei responder essa pergunta, não tem como a gente calcular quantas gerações tem, se vocês viram ali o vídeo sobre as idades da pré-história e se vocês viram nesse vídeo, acho que é o número seis, sete ou oito aí da série Ancestrais, vocês viram ali a gente falou sobre as cronologias, como é que se faz as datações e tudo mais e como é que se interpreta as cronologias descritas em Gênesis, ali pode ter nomes faltando, como a gente sabe que tem comparando com a genealogia de Lucas, às vezes uma pessoa chamada de pai, mas ele é pai no sentido de que ele é o ancestral de toda uma tribo, houveram outros entre ele e dados outros personagens, por exemplo, Abraão é chamado de pai por todos os judeus, os patriarcas eram pais, Abraão, Isaac, Jacó, então às vezes o nome que está ali é o nome até tribal de uma tribo, não apenas do indivíduo, por exemplo, vários nomes que aparecem como Mizraim, Ananim, Kaftorim, esse in é um sufixo para coletividade, então não tem realmente como a gente responder a tua pergunta e saber quantas gerações se passaram, ali é um relato resumido, é mais ou menos como se eu fosse resumir toda a história do Brasil e eu quisesse resumir em três etapas geracionais, dizendo assim, Portugal gerou Brasil, Brasil gerou Rondônia, eu estou pulando toda uma série de histórias, eu estou pulando uma série de gerações para ser generalista e mais específico, ok, mas eu teria que contar por exemplo a história do Marechal Cândido Rondon e tudo isso e eu simplifiquei, ali no livro de Gênesis acontece a mesma coisa, há uma simplificação, próxima pergunta aqui, eu não sei se você vai concordar comigo, mas para mim fica assim, esse aqui é o Hierocles, acho que esse é o nome, Sem é o pai dos indo-europeus e dos povos do Oriente Médio, calcasoides, não amigo, Sem não é o pai dos indo-europeus, definitivamente, o pai dos indo-europeus é Jafé, e os povos do Oriente Médio não são calcasoides, nem se usa mais esse termo calcasoides, ele segue aqui falando, Can é o pai dos negros africanos e dos aborígenes australianos e papuas, aí tem uma palavra que eu não entendi, australoides, tal, é, mas Can também é pai de alguns povos de pele mais clara, como por exemplo os cananeus, Jafé é o pai dos orientais e dos nativos americanos e povos da Oceania como os maori, não, Jafé não é pai só dos povos orientais, os orientais tem misturas, todos esses povos aí tem misturas, Jafé é pai dos povos indo-europeus e povos do norte da Ásia, ali, Sibéria, é claro que ocorreram misturas, mas não acho que, é claro que ocorreram misturas, mas acho que não tem como Jafé ser ancestral dos europeus ao mesmo tempo dos orientais e indígenas, porque os europeus são calcasóides assim como os povos árabes, persas e indianos, pois é amigo, mas aí, aí é que está você, você está pressupondo que os árabes são calcasóides, eles não são, você está meramente fazendo uma avaliação pelo formato do olho e pasme você ali na na Ásia, no centro da Ásia, existe uma mistura em que você vê uma turma com características europeias e asiáticas, pesquisa aí sobre a bacia do Tarim, as múmias loiras, você vai achar isso bem interessante, aí ele segue dizendo aqui, por isso acho que além de sem ser pai dos semitas, também é o pai dos indo-europeus, porque se você reparar nos europeus e povos semitas, indo-iranianos, eles têm traços iguais aos europeus, mesmo os europeus sendo geralmente mais claros, loiros, ruivos, etc, os calcasóides do Oriente Médio e Norte da África têm cabelos escuros, mas os traços são os mesmos dos europeus. Não, amigo, o que ocorre é o seguinte, o teu erro está em avaliar as pessoas pela aparência exterior, pela estética, e o fenótipo, essa aparência externa, nem sempre demonstra o genótipo. Se você for seguir as linhagens de DNA, você vai ver que realmente aquilo que é proposto na Bíblia, essa origem a partir desses três povos, faz muito, mas muito sentido. Inclusive, por exemplo, os povos semitas, eles têm ali ancestrais comuns e tal, então, infelizmente, a tua conclusão está bem errada, tá bom? Olha, aqui eu tenho a tabelinha das nações que eu montei para o canal, ela aparece em vários vídeos, mais ou menos, a gente tem os povos de Jafé indo dessa faixa da Europa até o norte da Ásia, a Ásia Central, depois você tem aqui os semitas, estão com a letra em rosa e azul, esses são povos do Oriente Médio, os camitas pegam aqui um pedaço do Oriente Médio, um pedaço da Península Árabe, vão aqui para a África e também seguem pelo sul da Ásia até chegar lá na Oceania, ok? Depois, essa turma toda lá no Oriente, eles se misturam. Próxima pergunta aqui, as nações dos filhos de Noé. Uma coisa não ficou clara, o pessoal do extremo Oriente, japoneses, chineses, mongóis, coreanos, seriam descendentes de Jafé? Então, lá tem uma mistura dessa turma toda, eles se misturam com algumas tribos de Khan, os filhos de Jafé vão pelo norte, Sibéria, os filhos de Khan vão pelo sul, ok? Sul da Ásia, Sul da Ásia, Índia, sudeste da Ásia. Aí ele pergunta, Togarma é o ancestral comum desses povos? Talvez a época de Moisés os povos mongólicos não eram conhecidos. Realmente eles não eram conhecidos, do ponto de vista de Moisés, a Ásia Central, que é o mais longe que eles conheciam ali, era a região que eles chamavam ali de Magog. e esses povos que ficavam naquela região tinham essa designação geral. Eles não tinham realmente uma percepção de tudo que estava acontecendo do outro lado do mundo. Mas, existe uma tradição muito antiga, a gente aborda isso na série, que a linhagem de Togarma deu origem às tribos da Ásia Central, turcos em especial. E os turcos compartilham sua origem com os bongóis e com os siberianos. E os siberianos, por sua vez, com várias nações, inclusive algumas linhagens que desceram para a China, formando orientais, e outras que atravessaram Bering, formando os indígenas americanos. Outro, nesse mesmo vídeo, olha só que comentário interessante. Ele diz assim, não sei, o dilúvio é um conto sumério. O Antigo Testamento foi escrito depois da saída da Babilônia. Tudo o que estás a dizer para mim és doido lunático. Então, a gente recebe aqui muitos elogios carinhosos como esse, né? Agradecer ao Dimas. O Dimas, é o seguinte, cara, o Antigo Testamento não foi escrito somente depois da saída da Babilônia. E mesmo que tivesse sido nessa época, não muda em nada. Moisés, que escreveu o Gênesis, não é uma testemunha ocular de Gênesis. Ele recebeu por revelação profética. E essa história de ele ter copiado dos sumérios, a gente tem vídeos aqui sobre isso, avaliando a epopéia de Yulgamesh, Atrahazes, Utnapiste, todos os contos. Assista o vídeo da série Ancestrais O Noé de Outros Povos. Aqui tem dois problemas na tua colocação, certo? E eu vou responder aqui na minha doidice. O primeiro problema é o seguinte, se eles estavam saindo de Babilônia e eles estão sendo libertos de uma condição de cativos ou escravos, por que, Dimas, por que esse povo iria copiar justamente a crença de origem daqueles que eles mais odiavam, que mataram os pais e os avós deles, por que que eles iriam copiar a religião dos escravizadores deles se eles não acreditavam naquilo? A segunda pergunta que eu quero te fazer, Dimas, se tudo isso aí é um mito, então por que que o autor de Gênesis se dedica a escrever uma genealogia, porque mito não precisa de genealogia, ele está tentando citar essa, esses acontecimentos de Gênesis na história, os mitos não tem lugar na história, por exemplo, em que época aconteceu o mito de Hércules? Ninguém sabe e tanto faz, isso nem sequer importa, qual época que aconteceu o mito de Deucalhão? Não importa, o autor de Gênesis não está construindo um mito, ele está narrando uma história, está tentando situar historicamente o período desses acontecimentos e ele cita por gerações, ele está linkando essas pessoas com os ancestrais dele, Abraão, Isaac e Jacob, ok? E existem muitas outras evidências de que eles não estavam tratando a história como mito, pelo contrário, estavam tratando como um fato histórico e existem muitas evidências de que seria uma tolice eles querem copiar essa história de outros povos. Cris, surreal de incrível, impressionante como eu sempre me fascino no conteúdo desse canal, mesmo já conhecendo há anos. Uma dúvida, podemos então desconfiar que o patriarca bíblico mais próximo dos nativos americanos pode ser Togarma? Sim, eu sei que houve muita miscigenação, mas só uma tentativa de buscar um tempestado bíblico mais próximo. Eu diria que sim, essa é a minha opinião particular, eu acho que Togarma é a linhagem que forma os siberianos e por conseguinte os siberianos são os principais ancestrais dos nativos americanos. E respondendo a dúvida agora que terminou a série de vídeos, qual será a próxima série? Bom, a gente tinha parado aquela série lá sobre a vida de Jesus que eu chamo de século de Cristo na morte do apóstolo João e daí para adiante está no forno já a série sobre o segundo século da era cristã e a gente vai começar a tratar sobre o declínio e queda do império romano primeiro tem um auge de poderio do império romano vamos falar sobre os mártires os primeiros pais da igreja e muito mais coisa claro que sempre mostrando o que está acontecendo no mundo inteiro simultaneamente na China na América na Europa em outros lugares essa é a proposta do canal contar a história mundial de forma integrada e agora em vez da gente fazer a narrativa dos eventos bíblicos que terminaram ali com a morte dos apóstolos nós vamos agora fazer a narrativa da história mundial conjugada com a história do cristianismo não perca as próximas séries que vem aí no canal observatório certo fique conosco toda terça tem vídeo nos acompanhe nos siga nos curta compartilhe deixa aquele like um abraço para vocês para vocês Obrigado.